Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Pessoal, estou passando aqui para contar para vocês que graças a Deus eu estou bem melhor, né? Se Deus quiser isso, eu estou esperando aí o resultado do exame que ainda não saiu para que eu possa voltar a trabalhar e possa sair do isolamento. Para mim vir aqui, eu queria tirar uma foto na frente da lona, né? Tive que vir sozinha, estou de carro sozinha, ninguém comigo, então estou isolada de todo mundo aqui, ninguém está perto de mim, né? Mas se Deus quiser ir, vai dar tudo certo. Passei mal aí uns bons dias, né? Na verdade, sábado, domingo, segunda e terça, quarta foram os piores. Mas hoje é sexta-feira e graças a Deus, depois de muito chá da avó, né? Que a mãe fez muito chá daqueles cascas do aranjalho, gengibre, mel, gente do céu. Mas está bom, né? Está ótimo. Muita vitamina aí, né? Vitamina C, vitamina D. Estamos prontos para trabalhar novamente. E pessoal, quero lembrar vocês das promoções aí da Frequebras, né? Para que você não esqueça, porque a Frequebras está sempre lançando promoções aí para nós que somos cadastrados e utilizamos aí do aplicativo. E se você ainda não, né? Baixa o aplicativo e não utiliza a Frequebras, fica aqui a minha dica para você. Por exemplo, essa semana aí está tendo a promoção do mês do motorista, né? Na qual está tendo vários sorteios dentro de NRT, caixa de ferramenta, tem até TV 20 polegadas. Então, comentei no vídeo passado, né? Para você participar, você precisa fazer o check-in. E para você ficar sabendo das promoções, você precisa fazer o check-in. Porque através do check-in, quando você faz o check-in, automaticamente já aparecem as promoções que estão tendo da Frequebras para nós aí, profissionais da Estrada. Está bem? Fica aqui a dica para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por todas as mensagens, por todas as preocupações. Vou deixar aqui embaixo o link da Frequebras para que você possa estar baixando aí. Ai, você vê? Posso estar baixando aí, posso estar participando, aproveitando assim como eu, né? Aproveita a minha rede e já está garantida. Ó, né? Eu falei para o meu pai, falei, ai, que saudade do granenê. Eu tô aqui, porque a gente tem a rede embaixo, né? E fica dormindo, esperando a fila, né? É, beleza. Meu pai, que não dá para fazer isso. Mas é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada por todas as mensagens, por toda a preocupação. E não esquece de baixar aí o aplicativo da Frequebras, de fazer o check-in para você ficar ciente aí, ficar ligadinho nas promoções que a Frequebras tem pra gente. Tá bom? Deus abençoe. Tudo de bom! Tchau! Tchau!